A história da MRE Nutriscience Brasil tem início com a Bioagri, uma empresa nascida na cidade de Piracicaba, no dia 28 de agosto de 1991. Estou na Bioagri desde o início, desde a época quando a semente começou a ser plantada. O primeiro endereço da empresa fica no bairro de Dois Corrigos e sua unidade de negócios inicial é a de estudos para registro de agroquímicos. Entrei, cresci junto com a empresa. O laboratório era basicamente esse prédio que a gente está vendo aqui, onde funcionava toda a operação da empresa. A década de 2000 é marcada pelo crescimento da empresa e a conquista de acreditações. Conseguimos a acreditação em abril de 2000 e foi a primeira acreditação em boas práticas de laboratório. Em 2001, se torna o primeiro laboratório privado a conseguir o reconhecimento da conformidade aos princípios das boas práticas de laboratório. Na década seguinte, filiais são abertas e o crescimento se torna constante. Tenho o privilégio de ter participado da evolução da empresa. Eu entendo que isso permitiu que a gente levasse a nossa qualidade, a nossa confiabilidade das análises para outros estados do Brasil. Em 2013, ocorre a aquisição completa da Bioagri pela Merriê Nutri-Science. Uma feliz união para a ciência e a saúde pública brasileira. Algo que me deixa muito orgulhosa em trabalhar aqui é a nossa raiz científica. A parte de segurança de alimentos na Merriê é algo maravilhoso. Então o nosso objetivo num futuro, hoje teste entrega com 4 a 5 dias, entregaríamos com horas de liberação. E eu tenho certeza que a gente vai continuar construindo essa história fantástica, com muita dedicação à ciência, à saúde pública, pelos próximos anos. Em 2021, a Merriê Nutri-Science no Brasil completa 30 anos. 30 anos de tecnologia, qualidade e conhecimento científico a serviço da população.